Você toma suco de laranja de manhã? Um bom dia para você! Então, que tal preparar de uma forma bem diferente? Que mais nutritivo e que desintoxica o nosso corpo? A vitamina C do suco de laranja vai ser 80% a mais absorvida pelo seu organismo. Além de melhorar a quantidade de vitaminas e minerais como ferro, potássio e magnésio. Vamos ao preparo. Eu utilizo uma laranja para cada pessoa e corto em quatro e retiro a casca. Uma couve para cada pessoa, pico ela e a hortelã é opcional. Coloque tudo dentro do liquidificador, coloque um pouquinho de água para ela conseguir bater. Você sabia que ao combinar a vitamina C da laranja com o ferro que contém na couve, a vitamina C vai ser muito, muito, muito mais absorvida pelo nosso organismo? Por isso, para quem tem anemia, fraqueza, cansaço, desânimo, esse suco vai ser top 10! Ainda, como batemos a laranja junto com o bagaço, as fibras elas permanecem. Por isso, melhora o trânsito intestinal, dá saciedade e muita energia. Se você quer desinchar o seu organismo, eliminar todas as toxinas do nosso organismo, eu indico esse e-book aqui, Detox de 3 dias. É isso mesmo, gente. Porque hoje em dia a gente consome alimentos muito industrializados, condimentados, muito salgados, agrotóxicos. Então, a gente precisa eliminar esses elementos nocivos ao nosso organismo. E se a gente não elimina, o que acontece? O nosso organismo inflama, fica inflamado, ele incha e, consequentemente, várias doenças vão aparecendo. Vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar lá. Mas esse Detox de 3 dias, gente, ele é um livro digital. Ele é um e-book, vai lá direto para o seu e-mail, tá bom? Ele é um passo a passo hiper simples e prático, que vai te ajudar a desinchar o corpo, principalmente a barriga. Quais são os alimentos bons aí para a nossa desintoxicação, tá? Ele fala tudo, 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 tudo. Eles dão até um cardápio detox para a gente. São receitas bem simples, eles dão o passo a passo. Eu achei fantástico, por isso que eu estou aí indicando aí para vocês, tá? Experimente e depois me conte se você gostou, tá bom? Vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir, tá bom? Até mais, tchau, tchau!